Fala, galera dos bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada pra vocês aí que se ligam no nosso canal. Clica aí, galera, em inscrever-se. Seja bem-vindo aqui, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí sempre um like maroto no vídeo que é importante aí pro crescimento do nosso canal. Galera, no vídeo de hoje vou dedicar aí a maravilhosa vitória do Botafogo em cima do Bruce. 3x0, o Botafogo jogou muita bola, na minha opinião, a melhor partida do Botafogo na competição. Ganhou aí de forma convincente. Botafogo que é vice-líder aí da competição com 55 pontos, luta pelo título e conseguiu ali criar uma gordura, né? Agora 5 pontos aí em relação ao CRB, o primeiro ali fora da zona ali de classificação. Torcida vivendo uma lua de mel com o time, cantou no estádio, fica a Navarro. É o Navarro que novamente voltou aí a marcar pelo Botafogo. A torcida cantou, ei, ei você aí, o bota vai subir, né? O que confirma aí essa lua de mel com o time. E também teve um fato aí lamentável envolvendo a bandeirinha que anulou alguns gols do Botafogo na partida. Errou num, mas o VAR corrigiu. Enfim, é uma questão cultural, a gente sabe aí que todos os times, todas as torcidas praticam esse tipo de coisa, mas quando é com uma mulher é um pouco mais deselegante, né? Uma coisa em massa, várias pessoas xingando, né? Uma mulher não fica muito legal. Apesar de a gente saber que é algo cultural, enfim, tem uma discussão enorme em cima desse tema. Eu não vou entrar muito nessa seada, eu quero falar da vitória do Botafogo, né? O Botafogo jogou muito bem, foi pra cima aí do Brusque, envolveu o time, fez vários gols aí na partida, foram três gols, o que confirma aí o melhor ataque da competição, o melhor mandante aí ao Botafogo na competição. Conquistou 40 pontos em casa dos 48 aí que disputou. E o Botafogo aí no final da partida conseguiu ali fazer uma espécie de desculpas formais com relação aí a essa questão com a bandeirinha, evitando aí uma possível punição, né? Foi relatado lá na súmula essa questão aí com a bandeirinha e a gente vai aguardar aí o que vai resolver sobre o caso. Mas a vitória do Botafogo levou o Botafogo mais próximo aí a elite aí do futebol brasileiro. E no dia de hoje a gente foi pego aí de surpresa com o elenco do Botafogo, né? Colocando ali a questão de salários atrasados e o Botafogo se manifestando através aí de nota oficial, né? É uma questão aí que vai ser resolvida. Espero que não atrapalhe aí o desenvolvimento da equipe dentro de campo, né? E que o Botafogo resolva aí essa situação aí rapidamente. Galera, senta o dedo no like aqui e estaremos de volta aqui no canal de uma forma mais frequente aqui trazendo todas as notícias aí do Botafogo. Um abraço a todos. Fogo neles! Fogo neles!